Amores, o assunto do português de vocês é sobre conjugação dos verbos regulares, certo? Presente na página 131 do livro de vocês. Os verbos regulares não sofrem mudança em seu radical, parte da palavra que contém seu significado básico na conjugação. Eles se flexionam segundo o modelo da conjugação. Por exemplo, quando está no tempo presente, no singular, eu falo, tu falas. E ele ou ela fala. Já no plural, nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. Com o verbo acima, mesmo que mudássemos o tempo verbal, ou seja, mesmo que se mudasse esse tempo do presente para o futuro ou para o passado, não haveria mudança no radical da palavra. Ou seja, não haveria mudança nessa partezinha aqui do início. Nesse caso do verbo falar, o F, o A e o L, perceba que eles se repetem em todas as conjugações. O que muda é a parte final. Veja, eu falei, vós falareis e eles falaram. Isso acontece apenas com verbos regulares, tá? E ele traz essa tabela de verbos regulares para vocês, tá? São eles. Abrir, assistir, deitar, partir, trabalhar, acender, beber, escrever, pousar, vender, amar, comer, estudar, aceitar, viver, andar, comprar, folhear, pegar e conversar. Bom, amores, qualquer dúvida no WhatsApp.